Olá, estamos de volta com mais uma Agenda Cultural da TV Alerje. Abrimos essa edição com uma programação especial para celebrar o Mês das Mulheres. No dia 8 de março, o espetáculo Mãe Baiana chega ao CCBB. A peça joga luz sobre o papel da mulher negra na sociedade. Amigos, nós somos muitos e somos unidos. Basta que a gente se pire uns para os outros e a magia acontece. Mãe Baiana estreia no Dia Internacional da Mulher e fica em cartaz até o dia 31 de março. De quinta a sábado, às sete horas da noite e aos domingos, às seis da tarde. O Clube de Leitura CCBB 2024 irá abordar sobre a literatura negra feminina no Brasil. As escritoras Marilene Felinto e Eliana Alves Cruz se encontram para debater sobre cor e gênero na criação literária. O evento também terá participação especial da poeta e filósofa Viviane Mosé. O encontro vai ser no dia 13 de março, a partir das cinco e meia da tarde. No Dia Internacional da Mulher, o projeto musical Pique Carioca apresenta a show da banda Fundo de Quintal, na quadra da Estácio de Sá. No evento, que promete marcar história no berço do samba, a abertura fica por conta do grupo Aquelas Coisas. O encontro está marcado para o dia 8 de março, a partir das nove horas da noite. E a cantora Elba Ramalho retorna ao palco do Teatro Municipal do Rio, junto à MPB Jazz Orquestra, que reúne músicos do próprio municipal. A compositora e multi-instrumentista vai dar vida ao espetáculo Elba Ramalho e Orquestra, interpretando sucessos que marcam sua trajetória de 46 anos de carreira. Trazendo na mala bastante saudade. O encontro vai ser no dia 12 de março, terça-feira, às sete e meia da noite. O espetáculo Claustrofobia transita entre a estranheza e o humor. O monólogo narra o encontro entre um ascensorista, uma executiva ambiciosa e um porteiro que sonha em ser policial. É o meu primeiro dia. Eu estou um pouco nervosa. Não, cara! Nervosa! Nervosa não, cara! Você está calmo, algum link, você está com vontade! Se você está nervosa, mais nervosa você ficará! A temporada vai até o dia 14 de abril, de quinta a sábado, às sete da noite, e aos domingos, às seis da tarde. Com Letícia Collin e Michel Melamed, a comédia Um Filme Argentino promete arrancar muitas gargalhadas do público. A peça está em cartaz até o dia 21 de abril, no Teatro Adolf Bloch. Quinta, sexta e sábado, às oito horas da noite, e aos domingos, às seis da tarde. A comédia Ordinário chega ao Rio para a curta temporada. Em uma mistura de circo, teatro e humor, a peça conta a história de três soldados. Um valentão, um atrapalhado e outro que quer desistir antes da guerra começar. A temporada vai até o dia 24 de março. As sessões são de quinta a domingo, às oito horas da noite. A cantora espanhola Carmento abre turnê na América do Sul com o show no Rio de Janeiro. Referência do neo-foclore espanhol, a apresentação da cantora faz parte da turnê do seu novo álbum La Serrana. La Serrana va a taba su son, tirando descarro e puliendo el armazón. O encontro está marcado para o dia 14 de março, quinta-feira, às sete horas da noite. A entrada é gratuita. O monólogo Eu Não Sou Harvey, o desafio das cabeças trocadas, estreia no teatro Café Pequeno no dia 8 de março. O solo é inspirado nos últimos dias de vida do ativista Harvey Milk, um ícone na luta pelos direitos das pessoas LGBTQIA+. Entre uma coisa e outra, existe uma ligação. Porque tudo tem ligação com tudo. A temporada vai até o dia 31 de março, às sextas e sábados, às oito horas da noite, e aos domingos, às sete da noite. A Caixa Cultural apresenta a mostra de cinema do coração do Brasil. O evento conta com 21 produções desenvolvidas no centro-oeste do país, além de palestras, bate-papos e sessões especiais. A programação traz filmes indígenas, curtas e longa-metragens de ação e ficção científica, além de atividades voltadas para o público com deficiência e transtorno do espectro autista. A mostra ocorre até o dia 17 de março. Confira os dias e horários das exibições pelo site. A Agenda Cultural fica por aqui. Até a próxima. TV Alerje, o Canal do Povo. Transcrição e Legendas Pedro Negui